Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos, perguntas e respostas sobre todos os tipos de assuntos relacionados à carreira militar, treinamento físico, enfim. Vocês mandam as perguntas de vocês lá para o meu Instagram e eu respondo aqui, eu vou colocar todos esses vídeos numa sequência e em uma playlist. A gente vai destruir de vez todo tipo de dúvida que existir sobre qualquer tipo de assunto, tá? Então vai lá no meu Instagram, toda semana eu vou estar abrindo lá a caixinha de perguntas nos meus stories, vocês vão lá, perguntam e eu vou responder aqui e vou colocando na playlist perguntas e respostas, beleza? Então, ó, tenho certeza que você vai curtir muito os conteúdos que eu vou trazer aqui, já deixa o like de vocês e vamos para a primeira pergunta que é a seguinte, ó, no dia do TAF o candidato tem algum apoio na parte dos abdominais, tá? Então, se você não sabe, né, no TAF, no teste de aptidão físico dos concursos militares, o abdominal é um dos exercícios que é cobrado, então geralmente é corrida, flexão, barra e abdominal, né? Alguns concursos exigem outros tipos de exercícios também, mas nos concursos militares normalmente são esses os exercícios que são cobrados. E geralmente o abdominal que é cobrado é o abdominal supra, tá? Sem apoio, o abdominal supra ele não tem nenhum tipo de apoio, então se você é acostumado, por exemplo, a treinar com alguém pisando no seu pé ou com o seu pé preso em algum lugar, eu recomendo que com o tempo você pare de treinar assim, inclusive os nossos alunos da plataforma Elite Meal, eles têm esse tipo de orientação nos nossos cursos e a gente orienta eles a começar o treinamento com o pé preso em algum lugar, mas com o tempo ir modificando e tendo a atenção correta, né? Tendo a atenção ao movimento correto, que é muito importante, que é fundamental. Beleza? Então, no dia do TAF, o candidato tem apoio na parte do abdominal? Não, não tem apoio, tá? Vamos pra segunda aqui, ó. Você se transferiu quantas vezes? Salve pra minha cidade, pra Manaus. Então, um abração pra Manaus aí. E eu fui transferido, né? Eu me formei na Academia Militar das Águas Negras em 2014 e a minha primeira unidade foi Imperatriz do Maranhão, o 50bis, 50º Batalhão de Flateria de Céu. Então, da AMAN, eu fui pro 50bis, passei dois anos no 50bis, lá que eu tive a oportunidade de fazer o curso de guerra na selva, inclusive, e de lá eu fui transferido aqui pra Boa Vista, Roraima, pro Comando de Fronteira Roraima, 7º Batalhão de Flateria de Céu. Muita gente tem dúvidas sobre as transferências, como funciona. Aqui no canal eu tenho, se não me engano, três vídeos falando sobre transferências. Então, pesquisa aí, bota transferências, Thiago Henrique, que você vai ver os meus vídeos. Eu posso fazer outros vídeos, inclusive, sobre transferências, se vocês ainda tiverem dúvidas, tranquilo? Vamos lá pra próxima pergunta. Você continua recebendo alguma remuneração do Exército? Não! Então, pra quem não sabe aí, né, eu pedi a minha demissão voluntária do Exército Brasileiro no ano de 2019, pra me dedicar exclusivamente ao Elite 1000 e a outros projetos que eu tenho também, tá? Então, eu não recebo nada do Exército Brasileiro, eu faço parte da reserva não remunerada, tá? Eu voluntariamente pedi a minha demissão e eu não tenho nenhum tipo de provento aí das Forças Armadas, tá bom? Diferente, pessoal, do militar, que quando ele passa toda a carreira, 30 anos, no caso atualmente são 35 anos, né, e ele passa pra reserva remunerada, ou seja, em outras palavras, o militar se aposenta, tá? E o militar fica recebendo o seu salário mensalmente. No meu caso, não foi isso que aconteceu, porque voluntariamente eu solicitei a minha demissão. Então, vamos lá, próxima pergunta. Depois de passar pela ESPSEX e formar na AMAM, é possível fazer Medicina e continuar Oficial do Exército? Então, ó, depois que você se formar na AMAM, eu acredito que é bem complicado você conseguir conciliar a sua vida, o seu trabalho de Oficial do Exército, com uma faculdade de Medicina, tá? Porque é uma faculdade de Medicina, você com certeza sabe, ela é feita em período, em regime integral, tá? Então, você vai ter aulas ali normalmente pela tarde, pela noite, manhã, tarde, final de semana, então é muito complicado de você conciliar isso com a sua carreira. Não é impossível, mas eu nunca vi alguém fazer isso, tá? Tem uma dúvida muito frequente do pessoal, é como que faz pra ser médico no Exército Brasileiro? Então, não existe faculdade de Medicina do Exército Brasileiro. Pra você ser médico no Exército, nas suas armadas, você primeiro faz numa faculdade fora, tá? Numa faculdade pública ou numa faculdade particular, e aí depois você pode tanto ser um médico temporário, tá? Que é aquele militar que passa oito anos, no máximo, oito anos na força, ou você pode fazer um concurso, no caso do Exército, pra escola de saúde do Exército. E aí você vai poder ser um oficial médico de carreira, tá? Então, é esse o caminho aí do médico. E detalhe, o médico pode fazer, por exemplo, o curso básico para aquedista, tá? O médico pode fazer o curso superacionais também, beleza? E vamos aqui pra nossa última pergunta desse vídeo. Fiz uma cirurgia de remoção do apêndice há quatro anos. Pode ser causa de reprovação na inspeção de saúde? Muito provavelmente não, tá? Eu sempre falo, pessoal, sempre me mandam perguntas do tipo, Ah, eu tenho tal problema, será que eu posso ter problema na inspeção de saúde? Eu não tenho como orientar todos vocês. O que eu sempre indico é o seguinte, vá num médico especialista, leve o edital do concurso que você vai fazer e converse com ele. Doutor, esses aqui são os meus exames, eu tenho aqui esse problema, o senhor acha que eu posso ter algum tipo de problema nessa inspeção de saúde? Por exemplo, você tem um desvio na sua coluna, procure um médico, ele vai te orientar, Ele vai falar, por exemplo, se o seu desvio na coluna tem algum tipo de tratamento, tá? Então procure um médico, não fique fazendo perguntas sérias, como são perguntas relacionadas à saúde, pra qualquer pessoa, tá? Vocês estão perguntando pra mim e eu tenho que ter a honestidade com vocês de falar que eu não sou a melhor pessoa pra responder esse tipo de pergunta. Mas tem pessoas aí que ficam falando coisas sem saber, tá? Então procure um médico, tá? E no seu caso aqui, cirurgia de remoção de apêndice não vai te causar nenhum tipo de impedimento pra você fazer um concurso militar ou ser aprovado na inspeção de saúde, fica tranquilo, tá? Inclusive é bem comum aí, às vezes o militar tem que fazer durante a formação uma remoção de apêndice e aí ele se recupera e depois volta pra formação ou quando o militar já é formado, fica tranquilo. Beleza? Então tá aí, ó, respondidas algumas perguntas, fica ligado, esse vídeo, assim como os demais, vai fazer parte aí de uma playlist de perguntas e respostas e aí você vai ter, pô, muito conteúdo aí pra tirar definitivamente todas as suas dúvidas. E se você não me segue lá no Instagram, vai lá porque toda semana eu vou estar colocando as caixinhas de perguntas pra vocês nos stories. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.